Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta aqui ao Diário Plano e Nauta com mais Unboxing. Eu falei no primeiro vídeo de Unboxing dessa semana de Collector Booster Box, que a gente teria aí uma maratona de vídeos de Unboxing, né? Graças à nossa parceira Epic Game, que mandou uma caixa com cada um dos produtos dessa coleção. Então aí nessa e na próxima semana aí teremos muito, muito Unboxing de Eldraine. Se você ainda não viu os outros vídeos, dá uma olhadinha aí, tá bem legal. E hoje eu trago pra vocês o Unboxing de Commander. Já vi algumas diferenças aqui, eu vou analisar, obviamente, o produto, fazer um review do produto, né? Vou testar esses decks de Commander em live, tô abrindo eles aqui agora pra poder testar em live. Então, se você quer ver esses decks jogando sem modificação, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra receber a notificação de quando esses decks, né? Esse jogo, esses games vão rolar. Talvez já tenha até rolado, então dá uma pesquisada no canal depois, né? Se você quiser comprar, obviamente, algum desses decks fechados, sugiro aí que vá lá na Epic Game, nossa parceira. Se quiser, ah, Thiago, não quero comprar o deck fechado, tem algumas cartas já, mas gostei de algumas outras cartas desse deck, quero comprar pra outros decks que vieram, né? Que eu tenho já. Então, você pode também ir lá na Epic Game, só que eu tenho uma boa pra você. Utilizando o código PLANINALTA pra cartas avulsas no site da Epic Game e da Epic Game Santos, vocês ganham 5% aí de desconto nas compras, beleza? Então, vamos falar sobre esses decks. Eu vou deixar aqui o das fadas por último, porque é o que eu mais gostei, é o que eu fiz um review legal. Tem review aí dos dois decks no canal, se vocês estão na dúvida de comprar. Já tenho aqui a primeira novidade que o deck, a caixa tá bem diferente, né? Tá um pouquinho menor, parece que tá um pouquinho mais enxuta, tá bem bonita a caixa. Vamos ver o quanto que ela mudou por dentro, né? A Wizards vem mudando constantemente os materiais de Magic, principalmente Commander. Não sei se ela fica testando ou o que é que a Wizards tá fazendo, ó. Aqui tá vendo papelãozinho, vem o deck aqui dentro, que ele não quer sair agora sim, só porque eu falei que ele saiu. Vem o deckzinho aqui fechado e esse folhetinho aqui dizendo um pouco mais, falando um pouco mais sobre o deck, né? Mostrando uma arte legal, falando como jogar, regras do Commander, né? E um pouco da história da Elivere of the Wild Court, legal, né? Bacana, sempre vendo os Commanders. Tem um negocinho aqui que é, olha que coisa esquisita, né? Um papel preto, né? Tipo um envelope assim de carta misteriosa, que vem a deckbox, né? Deckboxes aí de... Nossa, aí vem um negócio aqui. Olha, vou falar pra vocês, hein? A apresentação desse material da Wizards tá ficando cada vez pior, cara. Cada vez pior, sabe? A gente é apaixonado por Commander. Pô, eu sou um grande entusiasta. Olha aqui, ó. Dobrado, tá vendo? Grande entusiasta de pré-com, de jogar pré-montado. E isso aqui é o que a Wizards oferece pra gente. Num preço em um produto, né? Caríssimo. Ah, Thiago, mas isso aí não tá tão caro, né? Trezentos e pouco, talvez no máximo aí quatrocentos reais. Comparado com os outros que saíram esse ano, que saíram... Teve deck de Commander que saiu até oitocentos, novecentos reais, né? Nem tá tão caro, né? Menos da metade do preço. Mas, cara, honestamente, pra maioria das pessoas é caro sim, sabe? Gastar trezentos, quatrocentos reais num produto de hobby é um valor alto, mano. É um valor alto pra vir sem carinho, sabe? Poxa, isso aqui, honestamente, é um descuidado muito grande que a Wizards traz. Esses marcadores de vida aqui também que eu acho que já passou da hora da Wizards inventar alguma coisa nova, né? Pra galera aí do Commander, pros seus pré-montados, né? Eu nem sei, cara. Vocês concordam que ainda faz sentido eles mandarem esses marcadores de vida? Vocês acham que a quantidade de novos jogadores e jogadoras justifica a quantidade de pessoas que já compraram vários decks e já tem esse negócio aí? O negócio não funcionou aqui, né? Aí faltou aquela famosa trava de segurança contra a gente burra, né? Que no meu caso não funcionou. Então, tô tendo que rasgar aqui de qualquer maneira agora sim. Consegui. Mas no mais aqui, ó, gente, ó, bem bonito. Ó, uma coisa eu tenho que falar, hein? Ó, essa aqui é a carta... É, todo o deck, né, de Commander agora vem com uma carta meio que PVC, uma carta mais durinha. É, e eu gosto bastante, tá? Inclusive veio com o... Ela veio, né, perfeitinha aqui, ó. A ilustração ótima, tá? Muito bonita, tá? Ele velha é o seguinte. É um custo 4-4-4, né? Quando ela entra em campo de batalha ou ataca, você cria uma ficha de papel, né, anexada à outra criatura que você controla. Só que é uma Virtuos Roll, né? Então ela ganha mais um, mais um pra cada encantamento que você controla. Essa Virtuos Roll só tem no deck de Commander, tá? Não veio na coleção. Na coleção a gente tem 6 rolls, 6 fichas de papel. E essa ficha de papel Virtuoso, Virtuos, só vem nesse comandante. Se você tem dúvida, não tá manjando ainda das mecânicas, das regras novas dessa coleção, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, dá um pulinho lá depois. Então, bem legal, né, ele velho, bem bonito. E aí temos aí as cartinhas, né? É um Commander que é assim, ele não tem uma proposta tão nova, tá, gente? Gente, ó, o Gilwain, Gilwain Casting Director, custo 3, 2, 3. Quando ele entra ou outra non-token criatura entre o campo de batalha, você escolhe um, né? Cria um Royal Roly Token, um Sorcerer Roly Token ou um Monster Roly Token anexado à criatura alvo, né? Não, anexado àquela criatura no caso. Esse cara é bem legal, tá? Esse cara é bem legal. Eu, particularmente, ficaria bastante na dúvida se eu jogaria com ele ou com a Elivere de Commander, tá? Já fica aqui meu primeiro disclaimer. Eu testaria muito esse cara como comandante, tá? E é um deck que, assim, eu não vou falar sobre o deck, a lista, as cartas, porque eu já fiz análise desse Commander, beleza? Já fiz análise dos dois Commanders, inclusive. E aqui já tem todas as cartinhas novas, já vieram no começo aqui, ó. Todas essas são cartinhas novas, olha. Eu não fiquei muito empolgado com as cartas novas desse deck verde. Agora começam os reprints. Não fiquei empolgado com as cartas novas, tá? Desse deck, mas os reprints desse deck eu gostei bastante. O problema pra mim é que ele repete um arquétipo, que é esse arquétipo de encantamento que vem rolando aí ao longo desse último ano, mais ou menos, né? Esse ano, ano passado, essa ilustração aqui é coisa linda, tá? Coisa linda. Reimpressão de uma carta que tava carinha, veio, se eu não me engano, lá no Commander da Galeia, e reimpressão com uma arte nova. Maravilhoso. Então, assim, é um deck que eu indico pra quem quer começar aí a jogar um Commander, de repente, com um arquétipo de encantamentos, e ainda não tem nenhum deck de encantamentos. Esse deck aqui vem muita carta boa. Vem bastante carta ruim? Vem, assim, ruim que eu digo assim, ah, carta desnecessária pro deck? Vem bastante, tá? Inclusive, vou fazer um guia de upgrades pra esse deck, muito em breve vai no canal, então já se inscreve aí pra não perder. Olha que reprinte bom. Veio no deck da... da Nikteia, de Commander Masters, e veio de novo nesse deck. Isso eu não acho ruim. Reprinte de carta boa. E cara, pra mim, pode ter em toda coleção de Commander. Quanto mais baratas as cartas boas forem, né, ficarem populares, melhor. Melhor pra todo mundo, melhor pra comunidade. Então isso aqui não me incomoda. Cartas caras, né, que são reprintadas a rodo, não me incomoda. Vai vir aqui alguns terrenos bem legais, tá? A base de terreno tá bem legal pra um deck desse preço, desse valor. Lembrando que os decks de coleção assim, eles normalmente têm um valor bem abaixo, né? Quer dizer, não bem abaixo, mas não é um valor tão alto comparando com os decks de Commander especiais do ano, né? Como foi, por exemplo, o Senhor dos Anéis e como foi Commander Masters, que infelizmente, né, já tem bastante vídeo no canal falando sobre isso, falando mal sobre isso. Então a gente tem um deck aqui, que na minha opinião é um deck bem legal, bem sinérgico, divertido de jogar. Eu tô doido pra testar esse deck. Como eu falei, vou testar em breve e vou trazer pra vocês a gameplay do canal. Mas é um deck que tem um espaço enorme. Eu tô pre-sprout, outra reimpressão importantíssima. Mas é um deck que tem um espaço enorme, enorme pra melhoria. Isso é bacana. Assim, eu gosto de decks desse estilo que são bem montados, mas que tem um bom espaço pra melhoria. Aqui nós temos aí vários terrenos de novo. Aí aqui a gente tem o meu xodózinho, né? Sir Armand, né, da Magali Villeneuve, essa carta. Ainda tô em busca dela foil pra minha coleção. Não consegui abrir nos unboxings ainda. E aí vem um monte de terreno. E, cara, sendo um preço honesto, um preço justo, né, pessoal? Ah, beleza. Temos aí um deck, aí vem a base de mana, né, que sempre dá pra melhorar bastante. Muito terreno básico. Então, sempre dá pra dar uma melhorada. Ah, Thiago, é... Pô, esse deck precisa melhorar. Tem muito... Quer dizer, esse deck é bom, mas tem muito espaço pra melhorar, né, Thiago? É, mas aí, pô, se é um deck que custa duzentos e poucos, trezentos reais, tá ok, né? Você pagar um preço, assim, de entrada no commander, no formato, ou mesmo você já joga, mas quer um commander novo ou quer jogar pré-montado, né? Aqui estão as fichas, tá? Faz bastante pirata, bastante fada esse deck. Cópias. E do outro lado aqui, ó, Saprófitas, Humanos, Pegasus. Bem legal esse deck, tá? Então, assim, é legal. É legal se o valor for baixo. Se o valor for baixo, é bem legal quando o deck, ele tem espaço pra melhoria, mas você não gastou muito dinheiro nele. Isso aqui é um Collector Booster Sunpool, tá? É só um booster que vem duas cartas e essas cartas podem ser muito caras e maravilhosas ou podem não valer nada, como qualquer booster de Magic, tá? Mas é um exemplo do Collector Booster que é, normalmente, os boosters que vêm as cartas mais raras e mais, enfim, diferenciadas. Eu já fiz unboxing de uma Collector Booster Box de Wilds of Eldraine de Terras Selvagens e Eldraine no canal e foi uma unboxing insana, tá? A box tá sensacional. Se você não viu esse vídeo ainda, recomendo dar um pulinho aí depois na lista de vídeos aí e conferir. Vamos ver aqui, ó. Olha. Beleza. Legal. Dessa vez eles botaram a fichinha aqui na frente pra fazer o mistério, né? Makeover Montage for your Commander Deck. Então nós temos aí Beluna, uma carta mítica, ó. Não, assim, é uma carta interessantíssima pra se montar um Commander, pensar em um Commander pra ela. Vi muita gente falando que tá querendo montar um Commander de Aventuras com a Beluna, mas honestamente não é uma das cartas mais caras e mais relevante da coleção, né? E nós temos Season of Growth, uma carta legalzinha que provavelmente cairia bem nesse deck aqui também, tá? Então, bacana abrir uma carta que poderia ser um upgrade. Mas, em questão de valor, né? Não agregou em absolutamente nada. Isso aí. Vamos agora para o deck de fadas que eu falei, não minto, não escondo, foi o deck que eu mais gostei. É o deck que eu, cara, pegaria, assim, se eu... Ah, Thiago, se você puder escolher um deck, né, pra pegar, pra melhorar e pra ter aí... Cara, eu pegaria deck de fadas. Eu adoro jogar com os decks de tipos de criaturas, né? Então, tem o deck de fractos, tem o deck de humanos, tem o deck de... de ladinos que eu desmontei, mas tá ali, né, tá pronto pra ser remontado logo. É... E o deck de fadas é um tipo de criatura que eu gosto, acho bem bacana, né? Tá aqui, ó, esse aqui foi mais fácil pra abrir. É o tipo de criatura que eu gosto e eu adorei tanto o comandante principal, o Teg Will, quanto a comandante secundária, a Lela. São duas cartas que tem proposta ótima de deck build, né, de montagem de commander. Eu manteria o Teg Will nesse deck de commander, né, agora eu consegui, né, com trava de idiota não funcionou, ou funcionou, não sei. É... Eu montaria, tá, eu não tiraria o Teg Will de comandante desse deck, mas, cara, custo 3, 2, 3, Void, Death, Touch e outras fadas de gão mais ou mais uma vez que uma fada que você controla morre e você compra uma carta de gão de vida. Eu quero testar esse deck logo, logo, vai ter vídeo no canal com o gameplay dele. É uma carta que eu não mudaria, mas a Lela eu acho que propõe um tipo de deck muito legal também. Eu, com certeza, cara, teria dois decks de fadas, sabe, o do Teg Will e o da Lela. Uma carta muito legal, muito boa e eu gostei muito desse deck, acho que é um deck que dá pra melhorar. Inclusive, ah, Thiago, é... Pô, dá pra trazer um vídeo aí de guia, de melhoria desse deck do Teg Will de fadas? Gente, já tem, tá? Na data de lançamento desse vídeo, já tem. O de encantamentos eu vou fazer ainda, então, de repente, na data que você tá assistindo esse vídeo, ainda não saiu. Mas vai sair em breve, então, novamente, se inscreve no canal. Agora, o das fadas já tem um guia aí completinho, tá? De upgrades. Inclusive, todos os guias de upgrades que eu tô fazendo e outros guias também, por exemplo, o guia de... pro pré-release, né? Eu estou sempre fazendo um documento com todas as informações do roteiro, de estudo que eu faço pra esses guias e eu estou disponibilizando para os apoiadores do canal lá no apoia.se barra diário planinalta. Então, se você curte o meu trabalho e ainda quer ter acesso, né, a esses guias e a outras recompensas bacanas, considere aí se tornar um apoiador ou uma apoiadora. Hoje eu tô vivendo apenas do meu trabalho aqui no diário planinalta, do YouTube, das lives, do apoia.se e dos nossos parceiros, né? Então, se você quiser me ajudar a continuar vivendo aí desse sonho, né, de produção de conteúdo, principalmente pro Magic, pra Card Games, que é um nicho bem pequenininho, né, no apoia.se, você me ajuda muito e ainda recebe diversas recompensas, galera. Jabá feito, vamos passar aqui, ó, aqui na frente tem as cartinhas novas das fadas, cartas essas que eu adorei, todas elas, algumas eu tiraria do deck, mas por motivos pessoais, não por achar que são cartas ruins, tá? Olha esse reprint maravilhoso, é outro tipo de reprint que eu acho que tem que ter, uma carta cara, ela joga outros formatos, além do Commander, como Pioneer, por exemplo, uma carta importante, cara, seria legal, Dig Through Time, muito bom. Então, assim, tem muitas cartas novas boas e muitos reprints, muito bom. Eu acho que eles separaram aqui, botaram os melhores reprints por cima, né, as cartinhas mais caras, o Midnight Clock, muito bom. Eu tô doido pra testar esse deck. Tem algumas cartinhas que eu honestamente não, é, eu não gosto muito, mas não é que eu acho ruim, tá? É que eu acho que tem espaço, um espaço pra melhoria. Mas aí, segue o que eu falei do outro deck, são dois decks que eu acho bom, divertidos, sinérgicos, mas com espaço pra melhoria. Mas esse deck aqui, por exemplo, um Kindred Dominance, por exemplo, cara, baita reprint, cara, esse deck aqui realmente me surpreendeu, Ranko, muito legal, Thrilling Encore, maneiríssimo, então assim, cartas que propõem a gente se divertir, fazer jogadas assim, bem diferentes. Olha, base de mana legal, essa Secluded Glen aqui, né, linda demais essa arte, cara. Então, cartas que propõem a gente jogar com deck divertido, jogar com uma proposta variada, né, e você pode fazer upgrade nesse deck com pouco ou muito dinheiro, tá? Isso é uma coisa que também é bem legal de se falar, que assim, ah, porque você tá fazendo upgrade, você vai gastar muita grana? Não, dá pra melhorar decks como esse aqui com pouco dinheiro, né, trocando algumas cartinhas, botando algumas cartas um pouco melhores, você já melhora o deck, né, deixando ele mais consistente, por exemplo, agora, se você quiser gastar uma graninha a mais, a gente tem uma carta muito boa, por exemplo, que saiu nessa coleção agora, no Contos Encantados, né, aquelas cartas especiais de encantamentos que vem em todos os boosters, que é a Bitter Blossom, né, tô torcendo muito pra que seja muito aberta essa carta, e essa carta possa cair bastante de preço, foi uma coisa que eu gostei muito que a Wizards fez, que foi trazer alguns encantamentos muito jogados no Commander, ou que seriam, são interessantes, a beça pro Commander, e com preço um pouco mais elevado, e que pode vir, bastante Pedra de Mana também, as melhores, né, cara, eu gosto muito que eles começaram a reprintar os Talismãs agora, tinha muito tempo que eles não reprintavam, e agora os Talismãs estão caindo muito o preço, Bojuka Bog, um terreno, cara, muito bom, que com certeza é uma adição que eu sempre peço, eu sempre falo pra galera fazer, né, nos decks pretos, né, pra lidar com o cemitério dos oponentes, e aí várias outras cartinhas, cara, destaque, tá, pra ilustração linda, linda dos terrenos, tá, esses terrenos estão com umas ilustrações assim, cara, surreais, tá, é, olha, olha esse, o pântano, cara, coisa realmente demais, 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 e aí tá aqui todos os nossos terrenos básicos, agora imagina se eu abro uma Bitter Blossom, né, essa carta aí que seria uma adição maravilhosa pra esse deck no Collector Sample, então, ó, bastante fada, fada rogue, ué, ó, que doideira, eles têm dois tokens diferentes de fada rogue, rapaz, isso aqui eu não tinha, não tinha visto ainda não, hein, doideira isso, cópia, essa fada, é uma fada normal, né, e piratas também, esses piratas aqui que são de uma carta que eu achei meio engraçada, é uma das que eu provavelmente substituiria no deck, tá, e vamos lá pro último, último passo aqui, última etapa do nosso vídeo, abrir esse Collector Booster Box Sample, o primeiro foi muito ruim, tá, muito ruim, vamos ver se nesse aqui pelo menos a gente tem alguma diversão, né, então a gente vai ter aqui na primeira carta um Tangled Colony, cara, uma carta que definitivamente, assim, pelo menos na data de gravação desse vídeo essa carta não vale nada, então não sei se ela vai crescer de preço, aumentar de valor, e aí realmente se é alguma coisa boa, mas assim, a princípio, se você não estiver jogando com Commander de ratos, eu não acho essa carta nem um pouco interessante pra Commander, né, vamos ver se a próxima salva, é uma, Utopis Prow, olha aí, cara, essa carta é bem cara, né, vem no outro deck, né, como eu falei, acho que vai baixar de preço, espero que baixe de preço, mas uma Utopis Prow foil deve ter sim o seu valor, é isso, né, abrimos então aí dois collector sample, né, e não veio nada de mais, infelizmente, nesse quesito, eu não tenho muita sorte, né, abrir booster aí não é, enfim, é, há aqueles que vão dizer o contrário, né, que eu sou muito bom de abrir booster, normalmente os boosters, né, aí da, da Epic são maravilhosos, né, agora nesses boosterzinhos assim de sample, ou os boosters que eu abro pra mim, pra minha coleção, não dá muito certo não, gente, esses e tal são os dois decks de Commander, em breve estarei jogando com eles aqui no canal, tá, vou jogar lá na twitch.tv barra diário planalta ao vivo com os apoiadores do canal, e depois vou trazer os vídeos aqui pro YouTube, então, deixa o seu likezão pra me ajudar muito, ajuda muito, muito, muito o seu like, deixa um comentário aí no vídeo sobre o que vocês acharam desses produtos, e se inscreve no canal pra gente poder bater esses 20 mil inscritos aí até o final do ano, beleza? Tamo junto, muito, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui, um grande beijo no seu coração, e até a próxima, valeu!